Música Foi realizado entre os dias 19 e 21 de maio o primeiro congresso de psicanálise do Agreste. A Favip apoiou esse evento pioneiro na região e contou com a participação do psicanalista Jorge Forbes. E eu comecei hoje aqui dizendo que eu vim discutir a pós-modernidade, que eu vim discutir esse homem que é um homem horizontal, que é um homem em uma sociedade de rede e que a feira é um excelente exemplo disso. Para os estudantes, o evento foi uma excelente oportunidade para adquirir novos conhecimentos. Esse congresso é pioneiro por vários motivos. Dentre eles, nós podemos trazer grandes personalidades representantes da psicanálise e trazer, sobretudo, uma forma em que as pessoas possam conhecer melhor a psicanálise. Essa é a Favip. Moderna com a sua atitude. Moderna com a sua atitude.